Até daqui um ano, boa viagem Arthur, Dona Branca na floricultura com veneno E o Oscar vai para o... Vai estar assim, se não desfacou o furo Esvaziou-se completamente Destaxando a mala Devastador assim, gente Transcrição e Legendas por Quintena Como os últimos dias do Arthur Rupato Em Caxias do Sul Mas enfim, agora são 5h45 da tarde E estamos indo para casa Do meu pai Para jantar lá É quase um fundi Gira a carne aí para eu filmar Gira, gira Gira bonita Gira o que? Daqui um ano nós vamos estar lá Só tomate e tulipa Não tem Tomate e tulipa Daqui um ano nós vamos estar lá na Holanda E eu quero ver o que tu vai me servir lá Até daqui um ano Boa viagem Boa viagem Muito linda Perguntar se tem um brasileiro bom Gostoso Já são 11h20 da noite Eu estou morrendo de sono Amanhã tenho que acordar cedo para trabalhar Porque eu não finalizei um vídeo Que eu tinha que finalizar hoje E amanhã eu tenho outro Para editar da mesma cliente Então eu quero finalizar de manhã E esse de hoje Para poder fazer de tarde o outro E o Arthur vai sair cedo Às 8h30 Para ir no cartório com a mãe dele Para fazer uma declaração Que permite que ela mexa Nas contas bancárias dele Quando ele estiver fora do país e tal E é isso Eu comecei um vlog Na quarta-feira E eu vou continuar gravando para vocês Até terça ou quarta Da semana que vem Então vai ser um vlog bem extenso E quero ver o editar depois Porque vai ser o vlog Da despedida do meu amorzinho Dos últimos dias Meu amorzinho Isso é o que eu encontrei na internet Sobre E é isso Gente Eu comecei um vlog na quarta Eu vou continuar gravando para vocês Até terça Ou quarta da semana Que vem então Vai ser um vlog bem extenso E quero ver o edital depois Porque vai ser o vlog Da despedida do meu amorzinho Vlogada What the fuck Momentos de muita emoção Não tá nem aí né Tô Vai sentir saudade de mim Ah por favor Ah por favor Eu vou sentir saudade do bebê Vai me ver logo Loguinho Será Enfim gente Boa noite Oi gente Bom dia 10 e 5 da manhã Já tô acordada Faz umas duas horas Trabalhando Aqui na cama hoje Porque eu tô com muita dor nas costas E o Arthur saiu com a mãe dele Ali por 8 e 10 Como eu comentei com vocês ontem Ele tinha aqui no cartório com ela Ele tá vindo pra casa E eu estou aqui Trabalhando Agora eu tô finalizando a edição de um vlog Que é o que eu tava editando ontem E depois Na parte da tarde Eu vou editar um outro vídeo Também dessa cliente Que eu preciso entregar hoje Esses dois vídeos 3 da tarde Estou trabalhando ainda E agora vou entrar Na terapia Recomendo meninas Façam terapia Despachei o Arthur lá pra cozinha Enquanto eu faço a minha terapia As crianças estão enlouquecidas hoje Como todos os dias Não é nenhuma novidade É bom que agora Nessa uma semana em casa O Arthur conseguiu ver, né Quanto essas crianças me enlouquecem Mas enfim Agora uma horinha de terapia De conversa Sobre as mudanças, né Que estão acontecendo E meu trabalho tá fluindo bem Agora são 3 horas Acho que até umas 5, 6 no máximo Eu consigo terminar tudo Que eu tenho que terminar hoje O cinema? Isso E viemos no cinema Assistir Duna Parte 2 Belíssimo Só que são 7 e meia agora E o filme começa a 8h40 Então a gente vai dar uma volta Abriu uma livraria nova Aqui no shopping E basicamente Eu li todos os livros Que estão aqui Na frente Expostos Ano passado Que gosto bem padrão, né O Arthur tá ali Olhando os livros de After Como vocês podem ver Tô olhando os livros de After Ah, pego no flagra Olhando os livros de After Tá interessada? Tá, sou Tô descabelado, Moly É meu estilo Vai aqui A gente põe um sal Pra cuidar que sai bastante Nossa, é Calma Ah, foi o filme Mas eu É Como um todo Eu gostei mais do primeiro Mas eu gostei de ver o Quem Racista 11h36 Acabou o filme agora Estamos aqui fora esperando o Uber O shopping já fechou E estou melodramática Porque estou pensando Que é a nossa última vez No cinema juntos Aqui em Caxias No nosso shopping sempre O Arthur nem dá bola É, triste E aí Tchau Tchau O principal F$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Peguei um café E agora eu vou pra parada de ônibus, gente Porém, está chovendo Olha que diversão Almocinho gostoso da mamãe A massinha que eu amo Feijãozinho Saladinha Depois de um bom cochilo nessa chuvinha Estou indo buscar minha sobrinha na escola Dois guarda-chuvas Cansada já Estou aqui lendo meu livro Estou em 62% de Caraval E o Léo está aqui lendo Goosebumps Mostra a capa Fique longe do porão Mel, pega uma carta aqui e não olha Chegou Nem comecei Comecei muito Agora que jantamos Nada como um Chico Balanceado Minha sobremesa preferida Está amando? Está amando Vou aprender a fazer para nós Arthur Dona Branca na floricultura com veneno Mel, você não pode ver Mel, está amando Mel Está amando Ai, ai, ai Perfeito Agora eu fico ali É, alguma coisa ele tem E eu não sei qual Não anotou? Não anotei ainda Estou esperando todo mundo parar de me olhar Bom dia Diretamente da natureza Que é a casa da minha mãe Solzinho Começando a sair de trás das nuvens Arthur está lá dentro Arthur está aqui Fazendo café para nós Daqui a pouco minha irmã vai vir Para fazer um chimarrão E pintar meu cabelo Olha Que dia bonitinho que vai ser Cafézinho preto Um pratinho de Chico Balanceado Para começar o dia com aquela porção De lactose Não poderia ser melhor É, não, o outro lado Vem cá Esse lado aí Já? Não vai ler Parecendo um fofão Ô fofão Único e original Uh, que pintinho bom Tem que deixar só 5 minutos na sobrancelha Cuiva natural, galera Estou só hidratando Um monte de boné Como é bonita a paisagem aqui, né? Tudo verde Bem bonita Já estamos em casa de volta Como vocês podem ver Mas agora eu vou dar uma pausa, né? Nesse vlog aqui Porque vamos começar A função Malas E a função Malas Está sendo gravada Em outro vlog Então Vou gravar Para o outro vlog Que é o vlog Da gente fazendo as Malas Nos vemos Daqui a pouco Bom dia, gente Já estamos no domingo Agora são 10 e 53 da manhã Levantei Tomei um banho E eu não gravei mais nada Ontem para esse vlog Porque eu fiquei até a hora De dormir Arrumando mala Então Basicamente Gravei bastante coisa para o vlog Fazendo as Malas Mas não gravei nada para cá Então Cá estamos novamente Nesse novo dia E começamos o dia Com um café Com um cafézinho Com um café preto Meu pãozinho com ovo Feito pelo Arturzinho Que a partir de hoje Até terça-feira Só vai usar o uniforme Da empresa Porque a gente já colocou Todas as roupas dele Em malas Certo? Certíssimo Vou fazer uma massa De almoço Para a gente Então separei aqui Creme de leite Requeijão Ricota Tudo que eu tenho De lactose em casa Para usar no molho E aí vou fazer com franguinho Como eu faço sempre Enquanto o Artur Preparou aqui Para a gente Uma caipirinha Mais um dia Com uma massa maravilhosa É a minha receita de sempre Só que cada vez Fica melhor Olha isso, cara O que você acha, Maud? Eu acho fantástico Cada vez que tu faz Cada vez melhor Eu amo tanto esse homem What? A ganhadora no meu coração Nossa, ela é linda Né, Maud? Gente, Oscar de melhor ator Coadjuvante Eu quero que o Robert Downey Jr. ganhe Obviamente Mas eu acho que tá muito concorrido As guria As guria estavam apostando no De Niro E no Mark Huffalo E no Mark Huffalo E o Oscar vai para... Robert Downey Jr. Oh my god! So happy! So happy! So happy! So happy! Gente, eu tô até tremendo, velho Tô muito feliz Muito feliz Chorei parques Gente, ele ganhou o cara Como assim? Obrigado Obrigado, mano Avery X de Nidia Esse é pra você Uh! I'm so happy! Do nada, Billie Eilish cantando What was I made for? E eu chorando rios e mares Porque vim no calendário Que falta Um dia E meio Eu não acho que as pessoas choram geralmente quando os maridos vão pra Itália, assim, fazer cidadania E aí, ah, é uns meses e tal Meu Deus, eu sou muito codependente Será que eu sou muito codependente? Eles são perfeitos Absolutamente perfeitos Amo, amo, amo Comédia viva Eu dava Oscar pros dois só por essa cena aí Bilagem Não Não Ai Tudo pra mim, cara Muito bom O que aconteceu? Já vai dar o nome direto? Ele vai ler? Ele já vai dar o nome direto? Ganhou? Ganhou já? Assim de susto? O cara simplesmente meteu o melhor filme, assim, no seco É normal quando vocês são? Bom dia, gente Agora são dez horas da manhã Já De segunda-feira Eu acabei de pentear o cabelo E a gente vai em uma loja Que fica aqui perto de casa Olha a esfinha que me saiu na boca Pode ser de chocolate que a gente comeu ontem Que a gente pediu meio ovo de páscoa do vizinho E aí a gente comeu tudo Enfim, pode ser disso Mas enfim A gente vai em uma loja aqui perto de casa agora Que vende coisas de gaúcho Porque a gente precisa comprar cuias Pra levar pra Europa Então a gente vai lá agora Porque é o único tempo que a gente tem hoje Pra fazer isso Olha que cuia linda Várias opções Muitas opções Opções, opções, opções Mais opções Muitas opções Um mar de opções Socorro E já voltamos pra casa com as nossas cuias A gente comprou essa aqui Que é bem pequenininha, bem bonitinha Pro Arthur levar Porque vai dar um mate menor Então Ele não vai gastar tanta erva agora Nesse início da Da experiência, né Da viagem Já que ele vai levar pouca erva E compramos essa aqui Maior Mais bonita Toda de madeira Belíssima Que aí eu vou levar E compramos mais uma bomba Pequena Porque a gente tinha uma grande E a grande não dá pra nenhuma dessas duas Porque ela fica muito em cima Então a grande eu vou deixar E a gente vai levar a pequena que a gente tinha E essa pequena que a gente comprou agora Isso aí E gaúchos feitos no rolê Almozinho De hoje Lindo O que? Hoje todo mundo tá lindo Eu vou mostrar Lindo Lindo Comida de bar Belíssima Belíssima Vai dar tudo certo Minha estante Tranquilo 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 As outras vão cair também Então nós não vamos balançar agora Eu achei que era tudo preso Vocês estavam balançando? Eu balancei sim De propósito Eu balancei pra vocês não cair É isso aí Todas as minhas tranqueiras Não Isso aí não vai nada Não vai nada pra Europa Vai tudo ficar pra trás E lá se vai o resto Não sei nem o que dizer sobre isso Esvaziou-se completamente Completamente Jantinha linda Batatinha Jantinha do Arturi Olha o tamanhico do meu Tchim-tchim Tchim-tchim Nossa última noite então Oficialmente No nosso quartinho vazio Que foi nossa casa praticamente por Quatro anos e meio Completamente vazio Só com algumas coisinhas que sobraram Sem estante Sem PC Sem nada nosso mais Só nós dois Indiferente Independente Se a gente voltar Pra cá um dia ou não Nessa casa a gente não mora mais Bizarro né? Muito bizarro Música 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 Meu homilido Meu homilido Música 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 Não sei se eu devia ter mandado ele ficar gatinho desse jeito foi para a Itália Música Música Se inscreva no canal O voo dele é esse aqui das 2h40 Não, é, é o das 2h40 aqui da Latam Que vai pra Guarulhos E aí ele chega lá umas 4h30 e 6h30 sai de Guarulhos pra Roma Devastador assim, gente Menos pior do que eu achei que ia ser Mas ele chorou, né? Daí quando ele chorou Dificultou as coisas pra mim Agora eu tô esperando a minha sogra Que ela foi no banheiro e a gente vai em algum lugar almoçar E depois a gente vai pra casa E a chorona segue chorando Parei já, parei Já em casa, gente Já chorei minha cota E agora estou aqui carregando as coisas que sobraram no quarto Eu tenho que colocar tudo em sacolinha de mercado assim Porque eu mandei todas as minhas bolsas Minhas mochilas, minhas sacolas de pano E agora não tenho onde pôr as coisas Então eu tô colocando aqui E aqui no banco de trás já está o meu travesseiro E minha almofada e meu edredom Última revisada no quarto Só falta minha bolsa e minha câmera Aquilo ali é tudo da minha sogra Tudo vazio As coisas do Arthur que ficaram lá em cima E é isso, gente Eu tô levando o meu travesseiro Na verdade eu tô levando o do Arthur, né? O meu era esse, mas como não é meu E o do Arthur era meu Tô levando o dele E o lençol também não é meu, então Vou sentir saudade de você, meu querido amigo De tantas batalhas E é isso, gente Entregue, entregue, entregue Tudo vazio Vazio, vazio Começando a me acomodar aqui, gente Da melhor forma possível Olha só, gente Já tem coisa minha ali Na mesinha de cabeceira do meu irmão Minhas coisas já estão aqui Na escrivaninha do meu irmão Os nichos do coitado Já estão cheios das minhas coisas Já estou aqui com o travesseiro do Arthur Que eu trouxe pra eu dormir Trouxe também meu eredô Mas eu tô com esse aqui que é mais fino E enfim, cá estamos Eu vou virar uma bola de inchaço Até eu conseguir parar de chorar Eu acho que a pior parte vão ser essas primeiras 14, 15 horas Que ele tá no voo pra Europa, né Que é um voo direto E ele tá sem Wi-Fi Então a gente não pode se falar E ele chega na Itália às 9 da manhã Lá pra eles E 5 da manhã aqui pra nós Então eu imagino que assim que ele chegar na casa Vai ser lá por 7 da manhã Aqui pra nós Mas provavelmente no aeroporto ele já pegue Wi-Fi Ele vai me mandar alguma coisa E aí depois disso ele vai ter internet sempre E aí a gente vai poder se falar o tempo todo Então eu acho que vai ser menos pior, sabe Eu, desde que ele desligou Até ele desligar a internet Tava muito tranquila, mas de boa E aí depois que ele desligou Ok, o negócio ficou mais punk Eu cheguei aqui na minha mãe Passado de 6 e meia Quase 7 horas Agora são 9 e 26 da noite Do dia 12 de março Terça-feira Amanhã eu tenho muito trabalho Porque eu não trabalho direito desde a semana passada Tomei um draminha agora E vou dormir Porque eu chorei demais hoje Hoje foi um dia de muitas emoções Eu chorei demais E eu tô inchada Eu tô com dor de cabeça Tô toda entupida De tanto chorar Meio um banho agora Minhas malas com as minhas roupas Estão lá no porão Eu tenho que buscar E vou fazer só amanhã Então tô aqui usando uma roupa da minha mãe E é isso, gente Agora eu vou tentar dormir Vou tentar descansar E quando eu acordar amanhã Se Deus quiser Já vai ter mensagem do Arthur no meu celular E aí depois disso Eu imagino que tudo vai ser mais tranquilo, sabe E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixando um like nesse vídeo Me seguindo nas minhas redes sociais Vou dando updates mais em tempo real lá no Instagram Aqui eu sei que eu ainda não contei direito o que que tá acontecendo Mas eu também vou gravar um vídeo explicando Por que que o Arthur tá indo pra Europa antes que eu E por que que eu fiquei Enfim Vou explicar certinho aqui Então é isso Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Que eu espero do fundo do meu coração Que eu esteja melhor Melhor psicologicamente Tchau